Olá, hoje eu vou dar dicas para vocês sobre a manutenção de uma laje. Quando você cuida de uma laje, você tem que ter vários cuidados. Um deles é a limpeza que você tem que limpar todos os dias. Outra coisa que você precisa fazer todos os dias é regar as plantinhas. Outra coisa, desentupir os ralos. O ralo é muito importante, porque se ele fica obstruído, ele vai para a água quando chover e pode até ter problemas com isso. E também tem que combater os mosquitos, então não pode ter nenhuma pocinha de água, não pode ter água encoçada. Você nota que nenhuma das plantinhas da gente tem prato embaixo, não é? Por quê? Para evitar o encoçamento de água, para evitar a água parada, encoçada que dá o mosquito. Não é isso? E atenta contra a saúde da gente. Olha, vamos começar hoje desentupindo, livrando os ralos. Então aqui a gente tem um ralo que com o passar do tempo a poeira vai para o ralo. E aqui embaixo, olha, se a câmera vier aqui, mais para baixo, vai dar para mostrar que fica um acúmulo de terra. Então esse acúmulozinho de terra você tem que tirar sempre, para não entupir os ralos. Ok? A gente tem que barrer, tem que barrer sempre, né? O que a gente vai fazer agora. E também pegar as plantinhas que precisam de água diária. Então são cuidados para o seu jardim ficar sempre bacana. E uma coisa que eu recomendo é o auxílio desses ajudantes aqui. São os melhores auxiliares que existem para o trabalho de jardinagem. E outra coisa, basta o miadinho do gato que os ratos fogem. Então para você combater as pragas urbanas, nada melhor do que ter um gatinho, ainda mais um gatinho jardineiro lindo como esse. Então fica a dica, pessoal. Vamos agora barrer toda essa área, vamos regar todas as plantinhas e cuidar do nosso jardim para ficar cada vez mais bonito. E também, mais uma vez, convidando vocês a ajudar no projeto Biofortificando Vidas, sendo um voluntário. Você pode solicitar a muda do alimento biofortificado para ajudar a propagar os alimentos biofortificados, fazendo doação para as populações que necessitam. Abração para quem é de abraço, beijo para quem é de beijo.